Olá pessoal, hoje é o vídeo aqui no canal, se você é novo, corre e já se inscreve no canal, curte esse vídeo para você não esquecer e corre me seguir lá no canal, que é arroba o Produculinha Blog. Pessoal, enfim, o vídeo do tour pela mozinha e pela sala, vocês estavam surtando, e olha, tem várias coisas ainda que faltam chegar, só que essas são coisas que a gente vai fazer no ano que vem, então vocês estão, eu sempre estava gravando alguma coisa, eu mostrei alguma coisa, como eu falei, já saiu o vídeo do tour pelo closet, e eu falei para vocês que vai ter algumas alterações, e aí eu vou mostrando para vocês lá no Instagram. Aqui mesmo, conforme eu for mostrando no tour para vocês, eu vou falando o que falta chegar, e o que a gente vai ainda, né, e comprar. E aí depois eu mostro para vocês no Instagram, porque gente, não tem como, a gente sempre está gravando, mostrando algumas coisas, e acaba mostrando, né, então eu já queria fazer logo o tour para mostrar para vocês, e acabar também com a curiosidade aí do coraçãozinho, a ansiedade que vocês estavam. Então vamos lá? Eu vou fazer logo, nada mais, nada menos, com a minha porta, linda, gente, é uma das minhas melhores aquisições aqui da cozinha, ela tem, é, assim, ó, eu não sei o nome, mas sabe, ela só, isso daqui é ótimo, achei muito chiquérrima, além do tamanho do puxador, gente, eu escolhi essa porta a dedo, e assim, é uma das coisas que mais deixou bonita, sabe, nessa cozinha, nossa sala, porque é uma das coisas que chama a atenção, sabe, ó, quando você chega, assim, em casa. Então é um dos meus jogós, e é uma das partes que eu fico mais apaixonada. Aí logo aqui na entrada, né, então entramos aqui, então aqui temos o quê? Aqui temos a pia, que eu já tinha mostrado, é um tour completo, né, pela casa vazia, Então, a pia, o que é que mudou aqui? A gente mostra pra cá. O que é que mudou aqui? A gente já instalou algumas coisas, talvez, naturalmente, a gente instalhe alguma coisa aqui, não sabemos ainda aqui nessa parte de cima, mas aqui vocês lembram, quem viu o tour da casa, pela casa vazia, viu que tinha um cano, então, ó, colocamos essas molduras, pulando, ficou assim, um ar muito bonito, sabe, pra tampar. E aí eu achei que deu esse ar incrível, assim, sabe, e ela ficou maravilhosa. E aqui, então, tem o nosso balcão, que também é o meu xodó, era meu sonho ter um cooktop, assim, instalado com o forno, nós escolhemos colocar o forno à parte, inclusive não inauguramos, né, ainda tô louca pra poder fazer alguma coisa no nosso forno, ó, mas lindo, 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 olha que perfeito, gente. E eu achei que desse jeito ficou incrível, ficou realmente demais. E é, sim, uma das minhas partes favoritas daqui da casa também. É difícil falar qual é a parte mais favorita da casa. Então, aqui a gente deixou o quê? Café, açúcar, mais prático, aqui tem um porta-temperos, chá, aqui fica o nosso arroz, é, aqui temos o nosso armário, então, é, aqui ficou, ó, gente, tá, muitas coisinhas, sabe? Então, aqui, aqui ficou a geladeira no mesmo cantinho, é, que ela era, eu não lembro não de que era antes, gente, mas, enfim, sabe, ficou totalmente demais do jeito que eu realmente queria, que eu queria que tudo ficasse numa parede só justamente pra gente ganhar espaço, e foi o que a gente, e foi o que a gente conseguiu, né, então, logo quando a gente entra, a gente tem essa visão, e é claro, aqui, essa daqui, porque quando a gente entra logo de cara, tem essa daqui, lembra que a gente tava sem porta, então já foi instalado a porta do banheiro, e olha que porta linda, ela é de vidro, e aí a gente mandou colocar esse puxador, que também dá todo um charme nela, olha que lindo, o banheiro vai ser outro tour, então depois eu mostro pra vocês, mas a porta, olha que linda, então a porta ainda dá pra vocês verem, porque eu queria uma porta muito linda também, porque ela fica de frente, então, assim, tinha que ser uma coisa maravilhosa também, e aí, vindo pra cá, tem essa área, que também é o meu xodó, que eu também sou apaixonada, que é o charme dentro da nossa cozinha, né, que é essa parte com as luminárias, e o nosso balcão, que a gente chama café, almoça, deixa eu ver o modificador aqui, porque a gente tá vendo ainda como que vai ser, né, pra guardar, esse que a gente comprou, olha que lindo, gente, então tem algumas coisas que a gente tá aí comprando a parte, vindo pra cá, eu já quis gravar o tour, e da cozinha e da sala juntos, porque é juntos, né, tipo, a cozinha vai a sala, a sala vai a cozinha, e aqui na sala, como vocês já sabiam, aqui temos essa janela com a persiana, que eu achei também linda, e pra cá, o que que mudou, gente? A única coisa que mudou daqui da sala, é, a gente deixou essas cadeiras aqui por enquanto, porque daqui nesse cantinho da sala, ainda falta chegar o sofá, nós não compramos o sofá, o sofá vai ficar nesse canto aqui, ó, nessa parte, então aqui vai ficar um sofá, e nessa parede aqui, ó, vai ficar um espelho gigante, 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 então tem coisas que não deu pra fazer tudo na mesma hora, né, tipo, no mesmo momento, são coisas muito caras também, então a gente quis, a gente se programou pra fazer tudo que já tá feito, e essas outras coisas a gente deixou pra fazer o ano que vem, né, que aí dá tudo certo, então aqui na cozinha, a única coisa que não tá aqui, vai ter é o espelho dessa parede e o sofá aí, então, quando eu colocar, talvez eu faça um tour atualizado pela sala, talvez eu não mostre ele tanto no Instagram, e aí eu mostro o tour atualizado pra vocês, tá bom? Vindo pra cá, pra essa parte, aqui é o que dá a visão de toda de lá, tá vendo como fica tão bonito? Olha lá, o cooktop, o forno, então dá uma visão assim, incrível, e vindo daí, olha só, pode ficar pra mostrar como que fica, olha só, amplitude, tá vendo? Então aí vai ficar um espelho enorme, que vai dar pra ver tudo aqui, então quem tá aqui vai conseguir se ver tudo, tudo de lado, então assim, gente, eu tô realmente apaixonada, muito feliz, eu acho que mais, eu acho que ficou até exatamente mais do que a gente imaginava, do que a gente queria, eu acho que ficou realmente um sonho, e é muito bom poder compartilhar tudo isso com vocês, todo mundo tava doido, a gente já me batendo, porque eu tava mostrando alguma coisa, gravando, e vocês já queriam ver tudo, então eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de já deixar o curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E eu espero poder compartilhar muitos outros sonhos aqui com vocês, tá bom? Um grande beijo pra Lu, e a gente se vê aqui nos próximos vídeos, tchau, tchau!